Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando com mais um vídeo de rotina aqui no canal. Se você já gosta de vídeo de rotina capilar, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal e não esqueça também de passar lá no canal da minha amiga Genza Novaes, que ela posta vídeo às 3h30 também de rotina capilar, caso você tenha curiosidade em assistir. Então bora lá acompanhar minha rotina de hoje. Olá meus amores, começando com mais um vídeo de rotina aqui para o canal. Sei que os vídeos de rotina para algumas pessoas estão meio enjoativos, porém eu vou continuar gravando vídeo de rotina. Por quê? Porque tem muita gente que gosta de acompanhar os vídeos de rotina, porém eu vou começar a fazer vídeo de resenha, hoje mesmo vou fazer um Maquifala, aí acho que o Maquifala vai sair primeiro com esse vídeo, então vou tentar sim ir mesclando, depois trazer um vídeo arrume-se comigo, tá bom? Esses tipos de vídeo. Vídeo de dona de casa, no momento eu não me sinto confortável para fazer. Vou utilizar essa máscara aqui, de café verde da Scala, para fazer o pré-shampoo. Eu não vou falar muito, tá? Aplicando a máscara, mas é só para explicar para vocês. Não me sinto confortável, por quê? Tem pessoas que não gostam de mim, que me assistem. E aí vão acabar entrando na minha casa também, sabe? Eu expondo toda a minha casa e no momento eu não quero, né? Não quero quando Deus colocar no meu coração de gravar esse tipo de vídeo, eu posso ser que eu mude de ideia grave. Mas no momento eu não quero realmente. Eu amo falar sobre moda, beleza, sobre cabelo e eu também não posso ficar toda hora comprando roupa, né gente? É que eu não sou rica. Queria, né? Quem não queria ser rica? Principalmente para ajudar a minha família, sabe? Mas não sou. Então, quando der eu vou trazer um vídeo de comprinha, que nem eu coloquei vídeo de arrume-se comigo de comprinha no sábado passado. E aí eu vou trazendo vídeo diferente para vocês. Hoje mesmo eu vou gravar uma resenha, vou fazer uma que fala, sabe? E é isso aí. Vou tentar mudar um pouquinho, mas continuando também com os vídeos de rotina, porque tem muita gente que gosta de acompanhar os meus cuidados capilares, né? Ai gente, essa máscara aqui é maravilhosa. Eu amo essa máscara, gente. Ela desmaia o meu cabelo. Usei ela como tratamento, ficou super legal no meu cabelo. Claro, um tratamento condicionante, mas eu gosto dela mesmo como pré-xampu, ó. Mas confesso que quando acabar essa aqui, eu vou comprar uma outra. O ruim é se eu não gostar dessa outra, né? Mas vocês me indicaram várias aí. E aí tá na minha lista para ver qual que eu vou escolher, porque eu não vou comprar um monte de uma vez não, que não tem necessidade, né? Apliquei aqui o meu pré-xampu. Vou deixar de 10 minutinhos no meu cabelo. Colocar aqui a toca. E hoje, gente, que era dia de eu gravar vídeo, que era para me acordar mais cedo, vocês sabem que eu só trabalho fora no final de semana, né? Que é sábado e domingo. E na semana eu trabalho em casa. Aparece um cabelo para fazer, eu faço. Gravo meus vídeos, né? Na semana, coloca a casa em ordem, né? Porque a mulher nunca tem folga, né, gente? É sempre fazendo alguma coisinha. Não tem jeito. E aí a gente vai se virando com o que tem. Mas eu vou voltar naquela loja lá, que eu comprei as minhas maquiagens mês que vem, né? No meio do mês que vem. E aí eu vou gravar eu indo nessa loja para vocês, tá bom? Eu quero comprar a base, que eu comprei errado. Quero também comprar mais uma paleta de sombra, que a gente usa muito, né? Para gravar vídeo, mudar um pouco a maquiagem. Vou comprar mais umas maquiagens e eu vou gravar tudo para vocês. Vou deixar agir aqui 10 minutos e eu encontro vocês lá no tanque para a gente lavar esse cabelo e fazer um tratamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, eu lavei o meu cabelo duas vezes com o shampoo da Euseve de Arginina. E, ó, meu cabelo estava na toalha, só que aí eu ponho ele assim, ó, para não torcer, tá vendo? Eu ponho o cabelo para trás. Vou vir com essa ampola aqui, ó, que eu também vou fazer resenha dela, mas vou utilizar nessa rotina de hoje, que é da Alphaparf Semidilino. E como eu gosto de utilizar essa ampola avião passando, como sempre. Eu gosto de deixar a mão úmida, ó. E aí, eu venho com a ampola e ponho um pouquinho assim na minha mão. Bem pouco mesmo, gente. Nada exagerado. E aí, ó, eu venho esfregando, esfrega, esfrega, esfrega. Olha como vira uma espuma, tá vendo? E aí, eu venho passando no meu cabelo. Gente, é uma delícia. Uma delícia mesmo. O cabelo desmaia. A primeira vez que eu utilizei ela, que eu morava até em São Paulo ainda, gente, eu fiquei completamente apaixonada. Meu cabelo ficou tão lindo, tão sedoso, e eu pagava dela tão baratinho. Eu lembro que eu pagava cinco reais nela. Isso há quatro anos atrás, ó. Como ela vira um creme. E eu gosto de aplicar ela assim. Já tentei misturar na água. Não ficou legal. E aí, a gente vai aplicando no cabelo, gente. E ela pode ser passada também na raiz, porque diz que auxilia no crescimento. E agora, eu vou enlovar todo o meu cabelo. E vocês vão acompanhando aí. Pegar mais um pouquinho. Ela rende, tá, gente? Eu já usei ela. Essa é a terceira vez que eu tô utilizando ela. E vou mostrar pra vocês o tanto que tem ainda. E o cabelo absorve assim, rapidamente. Você passa e o cabelo já absorve. Olha o tanto que tem ainda, gente. Tem bastante. Quanto mais você passa, mais você sente vontade de aplicar mais, gente. Faz uma espuma assim, maravilhosa. Tipo um creminho. E agora, eu vou enlovar todo o meu cabelo. Vou tampar aqui a minha ampola. Pra não cair, né? Porque aqui perto de casa, ela custa 20 reais. Mas eu não paguei 20 reais nela, não. Fui e comprei lá na Shopee. Antes do frete mudar, né? Então, agora eu vou aqui enlovar o meu cabelo. E vocês vão acompanhando. Então, gente. Já lavei o meu cabelo. Eu não condicionei. Eu deixei a ampolinha agir no meu cabelo em torno de uns 5 minutinhos. E agora, eu vou desembarassar. Já dá pra ver que o cabelo tá brilhoso, né? E aí, eu vou tirar aqui todo o excesso de água pra gente poder passar o protetor térmico e escovar o cabelo. Porque não tem como deixar secar naturalmente. Enxugando aqui pra não cair água dentro do meu ouvido. Porque eu fiquei com dor de ouvido, né? E dor de garganta. Ninguém merece. Graças a Deus, tô 100% já recuperada. Glória a Deus. O que uma bezerta assim eu não faz, né? Mas a dor também é terrível. Gente, ela tem um cheirinho. Essa ampola meio que de desinfetante, sabe? Ó, assim que tá o meu cabelo. A raiz tá bem crescidinha. E eu vou compartilhar aqui com vocês que eu já tô querendo fazer bobagem no cabelo. Bobagem assim. Eu queria muito utilizar a progressiva da... É Mutare. Acho que é Mutare, gente. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Eu fiquei muito curiosa. Eu vi resenha lá no canal da Joyce. Magalhões. Eu adoro o canal dela. Ela fala só de cabelo, só de cabelo. E às vezes ela traz conteúdo de maquiagem. E ela fez. O cabelo dela ficou muito bonito. E aí eu fiquei curiosa pra testar. Essa progressiva não é formol. Ah, eu queria muito usar. Mas tô pensando. O bom que vende dela... A progressiva vende até em sachê. E aí eu tava pensando em comprar a pequenininha que tá custando em torno de 80 reais. Aí eu vou ver, né? E também queria a opinião de vocês. Ó, vou utilizar esse protetor aqui da Braé. Que é lá da KN Fracionados. Ele tem aquela textura que eu particularmente gosto. E aí eu vou passar aqui em torno o meu cabelo. Eu adoro levin com textura assim. Gosto mesmo. Não gosto mais daqueles levin que é tão consistente, sabe? Gosto mais com esse efeito. E aí eu sempre gosto de dar uma massageada assim por cima. Quando eu passo o protetor. Vou espalhar mais um pouco pro outro lado. E rende, viu gente? Rende bastante. E aí eu vou desembaraçar o meu cabelo. Passo principalmente nessas partes aqui. Rebeldes. Ai gente, é tão bom dia de lavar o cabelo, né? Ficar com o cabelo bonito. Eu gosto mesmo é quando a minha raiz tá retocada, gente. Ô, maravilha. Eu deixo o cabelo secar naturalmente. Tô nem aí. E vou fazendo as minhas coisas de casa. Aí quando eu vejo que secou, maravilha. Mas quando não tá com a raiz em dia, a gente tem que escovar. Porque eu particularmente, eu não gosto de fazer tratamento. E ver o meu cabelo com a raiz alta, o cabelo não fica bonito. Não adianta, né? Por mais que esteja tratadinho, o cabelo não fica tão legal. Então, tô aqui coisando o cabelinho que já soltou. Na hora que eu enluvei. E eu taco no chão. Porque depois que eu gravo o vídeo, gente, eu tenho mania de varrer toda a casa. Porque eu não gosto de cabelinhos no chão. Vou desembaraçar o meu cabelo aqui, que tá super fácil, tá vendo? E já volto pra mostrar pra vocês a quantidade de que caiu de cabelo. Gente, vou mostrar aqui pra vocês o tanto de cabelo que caiu já avião. Já percebi que tá caindo menos. Tá vendo? Quando a gente começa a cuidar do cabelo certinho, o cabelo já demonstra, assim, uma melhora, né? E, gente, quando a raiz tá grande também, o cabelo embaraça mais, ele solta mais. Vocês já sabem, né? Não é só comigo. Ó. O cabelo caiu essa quantidade aqui, ó. E aí eu gosto sempre de enrolar pra vocês verem, né? E eu também gosto de ver. E realmente caiu bem menos que da última rotina. Tá vendo? Tá vendo? Caiu bem menos mesmo. E aí agora eu vou começar aqui a escovar o meu cabelo. Eu uso o secador da Lise Extreme. Ele é bem potente. Eu gosto muito dele. E hoje eu vou usar duas escovas, que eu vou fazer o teste pra ver se a frente fica mais esticadinha. Essa aqui é da Rica. E essa aqui é a minha preferida, que é da... Já saiu a marca? Não. Essa aqui é da Marco Bonner, ó. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, vou escovar aqui o cabelo e vocês vão acompanhando. Ó, gente. Dividi todo o meu cabelo. E não sei se vai dar pra vocês verem a raiz do meu cabelo direitinho aí, por causa da iluminação. Mas eu tô vendo aqui do espelho, que tem essa parte aqui, ó. Que eu tô colocando os dois dedos. É a parte que cresceu. E tem muito aquele fator do encolhimento, né? Meu cabelo, o encolhimento dele é gigantesco. Então, vou começar a escovar aqui. Já tem dois meses, né? Estou fico progressiva. Passa muito rápido, gente. Meu cabelo tá com crescimento ok, né? Vocês sabem que eu tô tomando vitamina. Tô até aqui puxando o canhão-não. Eu tomo a vitamina da Blu Gumes, que é maravilhosa, gente. É uma das melhores vitaminas que eu já tomei. Se você já tomou ela, conta aí sua experiência pra gente. Então, vou começar aqui a escovar o meu cabelo. Tchau. 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 Então, meus amores. Vocês viram aí a minha rotina de hoje, né? Gostei muito. Tô amando meu cabelo. Por mais que ele esteja assim, com a raiz alta, né? Eu tô gostando muito do brilho, da maciez que o meu cabelo tá. Todos os cuidados valem a pena, não é mesmo? Então, vou mostrar pra vocês aqui os produtos que foram utilizados na rotina de hoje. Primeiramente, eu utilizei essa máscara aqui, da escala de café verde, tá? Passei ela em todo o meu cabelo. Deixei agir dez minutinhos. Depois, eu fui lá pro tanque e lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, ó. É de arginina resiste. É um shampoo fortificante. E é um shampoo muito gostoso de ser aplicado. Ele limpa sem ressecar as pontas do seu cabelo. Lavei o meu cabelo duas vezes com esse shampoo, como vocês viram. E depois, eu vim com esse tratamento aqui, ó. Que é o da Alphaparf, que é uma ampola semidilino. Que ela é maravilhosa, que eu vou trazer resenha pra vocês também. Adiantando pra vocês que ela é uma ampola que eu sinto uma nutri-reparação utilizando ela. Meu cabelo fica com mais volume e com muito brilho do jeito que a gente gosta. Não condicionei, tá? Pra me poder trazer a resenha pra vocês. Eu também, quando eu uso essa ampola, eu condiciono. Mas tem vezes também que eu não condiciono. Aí vai do dia, do gosto da gente no dia, né? De protetor térmico, eu utilizei esse da Braé, tá? Que é lá da KN Fracionados. Eu vou deixar a foto original aí pra vocês. E o meu cabelo ficou maravilhoso. Eu não passei nenhum reparador de ponta ainda. Pra não intervir no resultado, né? Que eu vou gravar aí pra vocês da ampola. Mas olha, o cabelo tá assim. Tá maravilhoso. Eu amei demais o tratamento de hoje. Essa ampola é maravilhosa, gente. Olha como que tá o cabelo da negra de vocês. Cresceu bastante. E tô amando, né? Então, vou mostrar o resultado aí pra vocês. E já volto pra me despedir. Então, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar mais esses cuidados cabelísticos aqui no canal. Lembrando pra vocês que eu vou ficar intercalando aí os vídeos de rotina, com vídeo maquia e fala, com vídeo de comprinha. Quando der pra mim comprar, claro. Vou tentando aí melhorar o canal da melhor forma possível, tá bom, meus amores? Não esqueça de clicar em gostei pra ajudar aqui a negra de vocês, de se inscrever no canal. E se tem curiosidade de me seguir em alguma rede social, eu utilizo mais o Instagram, tá bom? Então, vou deixar passando aqui pra vocês, que é Tainá Underline Regilaine. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!